Se você está começando agora a se posicionar como corretor de imóveis no digital e quer se posicionar como uma referência, uma autoridade, você precisa ver esse vídeo até o final, senão provavelmente você está fadado ao fracasso. E eu quero te passar a minha experiência para você ter a maior assertividade no seu posicionamento. Bora para o vídeo? Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e se fazer sentido para você, deixe até o comentário com a sua opinião ou até mesmo sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, para a gente trazer mais conteúdo de qualidade assim como esse aqui, um vídeo cinematográfico para você com uma qualidade excelente. Estou utilizando a FX3 aqui para gravar esse vídeo, numa lente 24-70mm em 50mm e eu sendo técnico mais uma vez, mas enfim. Então eu preciso me apresentar para vocês que não me conhecem. Meu nome é Matheus Azevedo, eu sou o CEO da Eagle Filmes, estrategista do mercado imobiliário. A gente hoje posiciona corretores de imóveis a se tornarem referências no mercado imobiliário e autoridades, através dos vídeos imobiliários, também através de estratégias no digital, tudo aquilo que você pode ver que está conectado inteiramente na internet, a gente está lá dominando, estudando até mesmo grandes inteligências artificiais. Mas você que está começando agora a fazer seus vídeos, se posicionar no digital, que é começar da maneira certa, primeira coisa, você precisa entender o público que você vai comunicar. Se é um público de padrão econômico, médio padrão, alto padrão, alto luxo, para cima, a gente atuou em todas essas áreas, então eu tenho propriedade para te dizer. E esse vídeo aqui não vai ser como se fosse uma aula, mas um bate-papo entre eu e você, para mim passar um pouco da minha visão e a minha experiência de maior assertividade hoje no mercado. Atualmente a gente vendeu já alguns milhões, passando de 400 milhões e esse vídeo está sendo gravado, então provavelmente nós estamos à frente, porque a gente está vivendo e respirando no mercado imobiliário. E hoje a gente tem uma imobiliária aqui chamada IBC Negócios Imobiliários, e ali tem alguns corretores de imóveis que estão iniciando o seu posicionamento, e isso me refresca a memória de diversas vezes que a gente já fez isso com outros corretores de imóveis. E esse é o motivo do meu vídeo aqui. A primeira coisa que você precisa entender, se você vai atuar, por exemplo, no alto padrão, o alto padrão tem várias ramificações. São o quê? São apartamentos de construtoras, também de terceiros, antigos, novos, sem imobília, com imobília, então tem várias ramificações. E o corretor de imóveis aqui do Imobiliário, o Alex, ele está se especializando agora, nesse exato momento, começando a especializar em imóveis frente-mar, aqui em Balneário Camboriú, antigo, aqueles imóveis com a planta um pouco maior, que precisa de uma reforma, e a gente já teve uma grande assertividade. Assim que a gente começou, a gente vendeu uma cobertura, mais um apartamento antigo já está em negociação, nesse exato momento, e um outro apartamento frente-mar antigo com essas mesmas condições. E são vendas muito boas, por quê? Tem demanda. Quando você é nichado, você tem um posicionamento específico no mercado imobiliário, você tem alguns privilégios, que as pessoas, elas te consultam como uma autoridade, e também, por exemplo, pessoas que querem comprar, que não acharam o produto, elas vão te consultar, e aí, tem algum imóvel desse tipo? Tem algum imóvel aqui disponível nessa condição? Se tiver, me avisa. Então, acaba tendo mais clientes de carteira com muita qualidade, né? O que foi feito, por exemplo, nesse caso? O corretor de imóveis, a gente foi lá na cobertura, na primeira venda, esse imóvel nesse estilo de alto padrão antigo, e a gente fez fotos, vídeos, e tudo com extrema qualidade. Qual que é a tríade da venda hoje? A tríade é bom material, tanto um bom vídeo, com uma comunicação bem assertiva, tanto boas fotos, e também o imóvel, ele precisa estar num preço de mercado com uma boa condição de pagamento, então um bom produto, né? Esse produto, ele precisa ter um fluxo bacana de pagamento, tem que ter uma condição, um preço de mercado assertivo, ele também tem que estar como se fosse uma oportunidade. É importante frisar que você vai fazer vários vídeos imobiliários, ou materiais, ou anúncios, e você não vai vender todos. Por quê? Porque nem todos se encaixam exatamente num bom imóvel, tá? Esse imóvel de venda. Então, você precisa ter esse feeling, que nem toda vez vai entrar pra você esse tipo de imóvel. Mas, até surgir esses imóveis, a gente trabalha muito bem com materiais de qualidade nos outros imóveis, mesmo que eles não tenham uma super liquidez no mercado. E até mesmo esses que não tenham uma super liquidez no mercado, eles são bons produtos, e cada produto tem um estilo de cliente, por exemplo. Não tem um cliente que ele compra num prazo maior, por exemplo, vai estar anunciando esse imóvel hoje, só daqui a seis meses vai surgir um cliente da hora pra aquele tipo de imóvel. Dependendo do imóvel, os bons produtos, eles têm uma jornada diferente de compra. E a primeira coisa, pra você que tá começando a se posicionar, vai lá, pega o teu celular, começa a agregar valor naquele imóvel. Como? Gerando experiência, falando como vai ser o estilo de vida da pessoa ali dentro. Sem perder o lado comercial, que é o quê? Vender o produto. E eu gosto muito daquele venda sem vender. Eu apresento o imóvel. Ó, esse aqui é um imóvel de duas suítes, mais um dormitório, com 150 metros quadrados. E olha essa vista. Imagina agora você acordar toda manhã com essa vista pra cidade, pro mar, o que seja. Você vai analisar o que o imóvel tem de atrativo pra você agregar dentro do seu material, do seu vídeo. Aí você faz um vídeo desse, uma mini apresentação. Depois você pode fazer um clipe do imóvel, aquele vídeo mais curtinho de 25 segundos, de 20 segundos, que é o quê? Os takes do imóvel, tá? Onde você vai fazer cada cena, uma cena onde você pode aparecer lá na sala, lá na cozinha e depois o imóvel, pra você que não é tão conhecido na região, qual que é a minha estratégia? Deixa o imóvel aparecer pelo menos 95% do vídeo e aquele 5% você, onde você vai humanizar em alguns pontos do imóvel. Isso é muito interessante. Aí você vai publicar. Então pensando que você já tem os seus vídeos, você precisa entender de publicação. Quais que são os melhores horários? Cara, tem o horário da manhã e o horário da noite. Eu, particularmente, eu gosto de programar, lá no próprio Instagram tem essa opção de você fazer uma programação pra publicar de manhã, no primeiro horário da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, dependendo do comportamento do seu público, até 6 horas da manhã é interessante. Então ali o primeiro horário da manhã é interessantíssimo. Agora, se você perdeu o horário e você foi no imóvel de manhã e já tem a edição pronta de tarde, publica entre as 18 horas, 6 da tarde, às 20 horas da noite. Então é importante você entender esses horários e fazer alguns testes. Aí os dias você vai ter que publicar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e ver qual deles, desses dias, você vai ter mais engajamento e mais entrega. Entendendo como funciona as redes sociais, você vai ter muito mais facilidade em entregar um conteúdo que vai realmente alcançar as pessoas e vai também vender o teu imóvel. Uma dica, assim, algo fundamental. Cara, não seja chato nos vídeos, enrolado nos vídeos, demorar pra passar a informação. Já tem uma prévia daquilo que você precisa falar no vídeo. Pega ali o seu celular, faz um mini roteiro, planos com os tópicos que você precisa fazer. Já vai com o estudo do imóvel, as características já prontas na sua mente. Ali, ó, o imóvel tem tantos metros quadrados, tantas suítes, tantas vagas, tipologia tal, pô, é disposição de luz. Então você precisa entender antes de dar o play ali na câmera do seu lado, por exemplo, ou na câmera profissional, o que seja, você precisa já ter isso na sua mente. Porque se o corretor de imóveis ir com pouco preparo, provavelmente você não vai passar confiança e credibilidade pros clientes, as pessoas que vão estar com muito potencial assistindo. Agora, vamos imaginar que você quer fazer anúncios online com os vídeos, que é hoje o que mais traz atenção em clientes muito qualificados. Cara, você precisa ter uma qualificação dentro do seu vídeo. Vídeos curtos, bem curtos, que passam experiência e também informação. O corretor de imóveis é um prestador de serviço que ele passa informação pros seus clientes. Então tenha bem claro aquilo que você precisa passar, que é fundamental. Mas, cara, não entrega tudo. Senão vai entrar naquele negócio de vídeo chato, a pessoa, pô, mas aí não entrega, aí demora pra entrar no imóvel, cara, já vai direto na melhor parte do imóvel pra impactar já a pessoa, pô, uma sala grande, pé direito alto, uma vista. E já é o diferencial do imóvel, vou te mostrar agora como ele é. Então já mostra direto o diferencial, principalmente nos vídeos curtos. Eu quero focar agora aqui em você que tá começando. Então, pensa comigo, vídeos bem curtos, você já, num imóvel, você consegue fazer uma micro apresentação, bem curtinha, que você pode usar pra colocar dentro de um anúncio, ou menos de forma orgânica, que é só postagem ali sem investimento. Você pode fazer um vídeo humanizado, mostrando ali o tour pelo imóvel. Você pode passear dentro do imóvel e depois cortar ali, fazer take a take, ou até mesmo só mostrar o imóvel nas melhores partes, vídeo de até 30 segundos. Só aqui eu te dei três ideias. Tem um vídeo no YouTube que eu gravei, que eu dou a sugestão de 12 conteúdos de vídeos curtos pra corretora de imóveis. Então clica aqui no canal do YouTube, depois de assistir esse vídeo, vai lá e vê as duas ideias. E são ideias que você pode até conhecer, mas tem algumas ali que a gente mesmo criou na prática pra facilitar o dia a dia do corretor de imóveis. Então pra você que ficou com alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui. Eu quero saber, eu quero te ouvir pra gente poder trazer um conteúdo mais real e que vá conectar diretamente na necessidade do mercado imobiliário. E como eu disse, o meu objetivo é trazer novos nomes pro mercado imobiliário. E algo que eu vou deixar aqui de visão pra vocês é que o nosso mercado imobiliário ele vai crescer cada vez mais. Mais corretores virão, mais pessoas estarão vivendo esse mercado imobiliário. E hoje, se você não se posicionar e não se diferenciar, trazer... Aí a dica final aqui, trazer a sua personalidade, sua identidade pra dentro dos seus materiais, provavelmente você vai ser só uma estatística. Mas eu não quero. Eu vou estar com todas as minhas forças, trazer os melhores conteúdos aqui pra você. Pra você não ser mais um. Você ser a diferença no mercado imobiliário e falar um dia lá no Instagram pra mim, ou fazer um vídeo e me mandar, cara, eu consegui, eu venci. E foi através desse conteúdo que tu compartilhou de forma gratuita aqui no YouTube, no Instagram, que me ajudou a chegar lá. E eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo. E bora pro topo, que é só o começo. E vamos pra cima.